Olá pessoal, na esteira com a guerreira, você está no diário de uma guerreira, como sempre cansada, cansada, gente, eu não me canso, eu não canso, eu realmente não paro de me surpreender com marciais, é impressionante, ele sempre, olha, é assim, engraçado é que eu nunca me surpreendo para o lado bom, os marciais sempre me surpreendem para o lado ruim, é impressionante, é, menos uma pessoa que eu considerava razoável no mundo marcial, menos uma, a gente, eu não canso realmente de me surpreender e me decepcionar com marciais, é impressionante, mas esse cara, eu já elogiei ele aqui no canal, tá, esse marcial, eu achei que ele fosse um cara melhor, realmente, mas assim, pequenas posturas dele, algumas coisas que ele falou, que ele fala, foram me fazendo ver que ele não é tudo isso, tá, embora ele já tenha feito um programa no canal dele, ele é youtuber também, tá, ele também tem um canal no youtube, ele é marcial, ele dá aula de um monte de artes marciais, e ele trabalha muito com arte marcial chinesa e a arte marcial coreana, é professor de educação física, então realmente é esperado que ele seja machista, pela formação que ele tem, é esperado que ele seja machista, mas eu achei que ele fosse um cara mais cabeça, realmente achei, tá, e ele é vegano, diz que é vegano, sinceramente eu não acredito, eu não acredito nisso, tá, é um cara muito novo, tá, ele deve ter o que, uns 20, 30 anos a menos que eu, mas eu esperava que ele fosse um cara mais cabeça, por ter feito já, né, um programa sobre assédio nas artes marciais, né, eu achei que ele fosse um cara melhor, mas ele não é, é marcial, né, me desculpa, mas assim, olha, restaram dois amigos, eu tenho só dois amigos nas artes marciais, um deles, um deles já demonstrou fidelidade e ética e postura, já, um deles já mostrou, já provou, ele já mostrou pra mim que ele tem ética, que ele tem postura, que ele tem caráter, o outro também eu gosto, são os dois amigos marciais que eu tenho, só os dois, tá, o resto tem pessoas até bacanas das artes marciais no meu perfil, não são amigos, amigos, né, mas são pessoas bacanas, né, de artes variadas, pelo menos são pessoas que não ficam me incomodando, dizendo que eu tenho que virar uma pamonha e uma mulher submissa, né, porque quando o marcial fala isso pra mim, eu tiro ele da reta, tá, o marcial fala pra mim que eu tenho que me tornar, sabe, submissa e pamonha, que eu tenho que mudar o meu jeito, ele é machista, óbvio, e mesmo que ele seja de esquerda, que ele seja antiboso, porque na verdade o machismo, ele também está nos homens de esquerda e antiboso, está, igual, não muda muito, tá, não muda muito, a gente tem uma visão de achar que o cara, quando ele é de esquerda, intelectual, professor universitário, né, ele não é machista, não é, lei do engano, ele é machista, sim, e ele é pior, porque discutir com o cara dele, já discuti com muitos intelectuais, cara com mestrado, doutorado, mas nenhuma evolução, machista, bem, mas, nossa, na academia eu discuti com muitos, está cheio, né, o machista intelectual, ele é pior, porque ele é mais articulado, ele é mais hipócrita, ele é mais hipócrita, e como ele tem uma bagagem, ele engana melhor, ele é pior, tá, então assim, eu realmente, para ser sincera, como eu já disse, eu não crio vínculos com os marciais, então eu fico chateada, eu fico, eu fico, eu fico agressiva, porque você, pegar, o cara está no teu Instagram, você tinha até que uma visão razoável dele, né, ele está no meu Instagram, esse cara estava, eu já tirei, e o cara, que via fazendo umas receitas, essas gororobas veganas, gente, eu sou vegetariana, tá, só que eu sou mesmo, eu não tenho amigos que fazem apologia para matar coelho, que chamam coelho de praga, eu não tenho amigos assim, eu sou vegetariana, eu sou envolvida com causa animal, eu não sou de fachada, se um amigo meu fala um negócio desse, numa postagem, eu ponho uma postagem de coelhos, coelhinhos saltitantes, e um amigo meu fala, chama coelho de praga, e sugere que o coelho tem que ser morto, eu tiro ele na hora, eu tiro ele na hora, ele deixa de ser meu amigo na hora, na hora, eu não tenho pessoas assim em volta de mim, gente que faz apologia para matar animais, não tenho. E mais, eu não tenho amigos que não têm consciência nenhuma de nada, porque se ele quer falar de praga, isso porque o cara é da área de formado, da área de florestal, que não significa muita coisa, né? ele, o que aconteceu foi o seguinte, esse cara que se diz vegano, fica põe umas gororobas veganas que ele faz, que ele pega umas batatas do quintal, faz umas coisas, acha legal, acha legal o que ele faz, certo? Acho legal, só que ele deveria ensinar. ao invés de querer só aparecer, mas tudo bem, cada um faz o que quiser na vida, né? E ele, ele fez o seguinte, ele costuma também postar uns vídeos com gato, cachorro, coelho, tá? Porque ele mora num lugar bonito, com natureza, né? Então, eu adoro bicho, você sabe, né? Eu sou completamente contra matar bicho, não interessa. Quem desequilibrou o planeta e quem criou o problema com as espécies são os humanos, não são os animais. Então, é melhor que o ser humano não mexa mais, tá? Ele já mexeu, já prejudicou muito, né? Uma pessoa bem informada já deveria saber disso, tá? Mas eu acho que tem que falar com os marciais aí que a maior praga da humanidade é a humanidade mesmo. A maior praga do planeta é a humanidade. Se você tem uma espécie que se reproduz muito e preda outra espécie, quem trouxe essa espécie foi o ser humano. Quem causou a degradação do desequilíbrio foi o ser humano. Não foi o animal que veio. Um cara que trabalha com engenharia florestal do dia, sabe disso? Acho. Acho. Como eu não boto fé muito na formação das pessoas nesse país, então... Bom. E aí, é o seguinte, ele colocou um vídeo com uns coelhinhos. Coelhinhos selvagens, tá? Lindos, fofinhos, gordinhos, até achei que fossem lindos. Parece coelhinho do México. Assim, sabe? Uma gracinha. Como foi a minha surpresa? Quando eu leio um cara das artes marciais... Não vou citar o nome dele aqui, porque ele pode me processar. Tá? Mas ele não é o nome dele. Aparece o nome do dojo dele. Né? É do Kung Fu. É da arte marcial chinesa. Tá? Que deve ser... Que é um poço de machismo. Eu não sei qual que é pior. Japonesa, chinesa ou coreana. Acho que as três são ruins em termos de machismo. Deus me livre. Ele pegou, eu leio uma postagem dele, falando que os coelhos são pragas. Que não sei o quê. Que se reproduzem, que prejudicam outras espécies. E assim, uma postagem dele estava bem... Dando a entender que... A filosofia dele me parece que é assim. Tem que matar. Tem que matar. Tá? Mais ou menos isso. Eu simplesmente respondi embaixo da dele. Se você está defendendo... Que a gente tem que eliminar os coelhos, porque eles são pragas... Então você tem que eliminar o ser humano primeiro. Porque a maior praga... Do planeta é o ser humano. Então você não culpe os coelhos. Falei alguma coisa errada? Não. É só pesquisar. Qual que é a maior praga do planeta? Qual que é a espécie que mais destrói o planeta? Acho que eu não preciso, né? Vocês acham que por que está tendo Covid? Por quê? Isso tem a ver com a mão do ser humano. Ele deveria saber. Né? Ele achou ruim quando eu fiz isso. E aí ele pegou pra ele, né? O meu comentário. Ah, então você está querendo dizer que eu tenho que ser... Degradado, sei lá, atirado. Você quer? Aí ele ainda complementou a filosofia dele muito. Então, gente, é um cara... Cabeça. Artes morciais, gente. Desculpa. Desculpa, mas não dá pra esperar muita coisa de praticante de artes marciais mesmo, né? Não dá pra esperar muito a inteligência deles. Mesmo os formados. Não dá pra esperar. Né? Aí o cara completou. Além dele não entender o que eu coloquei, porque se ele tivesse nível intelectual, independente da formação dele, ele entenderia o que eu estou falando. Ele tomou pra ele. Mas é ótimo. É pra ele mesmo. Né? Aí ele escreve assim que ele não acha nenhum demérito ele ser ser humano. Tudo bem destruir. Tudo bem que a espécie dele esteja destruindo o planeta. Aí ele não se preocupa com isso. Ele não acha que isso é ruim. Ele não tem reflexão sobre isso. É isso? Na verdade é isso? Ele não tem reflexão sobre isso. Ele não assume, como ser humano, ele não assume que a humanidade é a maior praga que tem no planeta. Não está só destruindo animais, está destruindo outros, indígenas e por aí afora. É? Aí eu respondi pra ele, é, se você faz parte da humanidade, você podia também epirulitar. Um cara ridículo, ridículo. Não tem condições de discutir com uma pessoa dessa. Não tem. Não tem como, né? Você discutir com uma pessoa desse nível. Né? Não tem como. Aí ele ficou escrevendo um monte de bobagens, né? Eu perguntei qual era a formação dele e não respondeu. E eu não estou afim, sabe, de dialogar com esse tipo de gente. Não estou. Formação ou não formação, tenho mais que ele. Então, primeiro, eu nem sou da área florestal, mas entendo mais que ele. De equilíbrio de meio ambiente. Acho que ele não entende. Mas, enfim. Vai saber, né? Que faculdade que ele fez, de porta de cadeia, ou seja, ou seja, ou seja. O mais grave foi depois, quando esse cara que se diz vegano, que se diz vegano, o que pôs o vídeo dos coelhinhos. E, em nenhum momento, ele questionou o amigo dele que estava falando de muito coelho de pragas e fazendo uma apologia meio que para matar. Mais ou menos isso. Em nenhum momento, esse cara que se diz vegano, que para mim é de fachada, não adianta só comer comida vegana. Você tem que enrolar e defender os animais. Falar que faz comida vegana. Ficar dando um de vegano. E ter um amigo que faz apologia, né? Para matar coelho. Chamando coelho de praga. Eu acho que é totalmente hipócrita. Né? Eles são hipócritas, mas eles são bem hipócritas. É bem nesse nível. Mas é bem nesse nível, assim. Não é só na equidão, é tudo. Tá? Aí, o que me impressionou foi esse cara, que se diz vegano, que se diz envolvido com a causa animal e com a causa das mulheres, o que eu nunca acreditei, porque ele nunca peitou, mesmo. Inclusive, dentro das escolas chinesas, que são ultramachistas, ultramachistas, é muito pior que a chinesa, pior que a japonesa, os chineses. Deus me livre. Tô fora. Tô fora. Eles são completamente fora. Fora, né? Ele pegou, tô entrando, eu entrei no meu estragão, tinha uma mensagem dele lá. Assim. Escrevendo assim, quem que você pensa que você é? Que você tá questionando, tá questionando meu amigo? Não sei o que lá. Na minha página, não sei o que. Eu respondi. Pra vocês verem como esse cara é falso. Ele tava brigando comigo, eu não sou amiga dele. É como se eu não fosse amiga dele. Na verdade, eu nunca fui amiga dele. Né? Ele é um falso. Ele sempre foi falso. Né? Sempre foi falso. É aquela pessoa que não curte nada sua. Né? É aquela pessoa que... Você pergunta coisas, ele não responde. E nesse momento ficou muito claro pra mim que ele não é meu amigo. Né? Ele não é meu amigo. E ele não respeita as pessoas. Ele não respeita mulheres. Ele não respeita pessoas. É muito claro pra mim. Que ele é igual a todos os outros mundiais. Embora ele tenha uma imagem e criou uma persona social de oposição. Ele não é oposição. Ele nunca foi. Eu nunca vi esse cara brigar com o pessoal da China lá. Das atividades chinesas. Eu nunca vi. Ele não briga. Ele só faz o jogo. Tá? É um faz de ponta. Tá? Eu acho que só pra... Só de você ver que ele é um cara que se diz vegano e tem um amigo que faz apologia a matar coelhos chama coelhos de praga e não consegue ter consciência de que o problema do desequilíbrio ecológico é muito mais complexo já demonstra que ele tem uma mentalidade pequena. Então aí ele pegou e escreveu um monte de coisa. Na hora eu respondi. Infelizmente no Instagram eu não consigo falar. não sei fazer lá no áudio. Tá? Mas eu escrevi na hora. Eu escrevi assim. Quem você pensa que você é pra vir aqui discutir comigo e tolhe a minha liberdade de inspeção. Eu me expreciei na minha página. Não na sua. Você é vegano? Eu não sabia que vegano tinha amigos que faziam oncologia matar coelhos e chamam coelhos de praga. você é vegano? Troca a sua fralda primeiro pra vir falar comigo. Seu amigo me atacou eu só respondi pra ele. Eu não admito a gente fazer oncologia matar animal. De jeito nenhum. Ah, porque meu amigo tem formação. Não interessa. E daí? Porque ele tem formação. Eu também tenho. Se ele tem formação, mais um motivo pra ele ter reflexões sobre coisas. ele é ignorante. Ele não consegue nem ler uma frase. Ai, porque a mulher dele é veterinária, sei lá o que. E daí? Tem um monte de veterinária que atua no em festa de peão que faz um monte de besteira. E daí? Pois é, eles deveriam defender animais. Ah, pelo amor de Deus, né? É demais. Mas aonde chega, não? Aonde chega o ego e a vaidade de um marcial? Que se dizia seu amigo. Ele se dizia meu amigo. E ele tem uma postura de progressista. De esquerda. Antiposo. Ele nunca foi. Ele é machista. Há um bom tempo eu já venho observando nele colocações desagradáveis. Tá? Não é a primeira vez que eu me incomodei com ele. Com ele e com os amigos dele que se dizem progressistas e que são professores de universidade. São todos machistas. Tudo do fechichu. Então, por quê? Eles têm uma fala altamente machista. Todos eles já falaram pra mim que você tem que ser submissa, você tem que ser uma palmonha pra ficar na arte marcial. Isso é um discurso de um homem machista. Eles estão falando a mesma coisa do outro grupo. Do grupo. Machista. Eles são machistas, óbvio. Isso é uma fala machista. Isso é uma fala machista. O que me preocupa é que eles dão aula pra mulheres. Esses caras dão aula pras mulheres. E eles têm uma imagem de que não são machistas. Mas eles são. O discurso é igual. É exatamente igual. Não tem diferença, gente. Todos os homens são machistas. Independente de ser de esquerda ou de direita. Progressista, ser formado, dar aula em universidade. Não é machista. É machista. Estou falando isso porque eu convivi em academia. Tá? 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 Eu contei pra vocês. Ah, falei um monte. Provavelmente ele nem ouviu porque ele só ouve o que ele quer. Ele é um cara egóico. Vaidoso. Ele reclama dos marciais, mas ele é igual. E uma vez eu falei isso pra ele. Ele não gostou. Ele foi ficando com raiva de mim porque eu fui falando coisas pra ele. Tá? Eu me lembro que teve um dia, há pouco tempo, hein? Que eu falei, nossa, você é vaidoso, hein? Você é igualzinho aos marciais. juro, eu falei isso pra ele. Aí ele tentou, sabe? Não, eu não sou. Eu sou diferente deles. Falei, não, você é igual. Não tenho dúvidas. Na verdade, eu peguei. Eu entrei dentro dele, tá? Ele não gostou. Então, nesse momento, ele resolveu me atacar. Mas ele me atacou por coisas que eu já falei. Entende? Ele foi segurando porque ele é um virginiano, virginiano. ele é assim. O virginiano, ele é persona. Ele trabalha muito os sentimentos dele. Eles são bem controlados, mas eles vão guardando. Tá? Ele cria, eles criam uma persona fria. fria, correta, indeliburada. Porque eles acham que eles são perfeitos. Ninguém presta para o virginiano. Só ele que é bom. Ele subestima as pessoas. Esse que é o problema. Ele não é inteligente, o virginiano. O virginiano subestima as pessoas. Ele se acha melhor que todo mundo. É insuportável conviver com o virginiano. Deus me livre. Graças a Deus, eu nunca tive. Eu não tenho amigos virginianos. Nunca me relacionei com um virginiano. Eu não suporto. Eu não suporto o virginiano. Dá conflito. Mas na hora eu o desconstruo. Na hora eu o desconstruo. O virginiano. Nada passa desapercebido por uma escorpiana. Então eu fui falando coisas e ele foi ficando com raiva de mim. É isso. E nesse momento ele soltou. Tá? Porque a raiva dele... Depois eu ainda mandei o áudio. Ah, mandei. Mandei. Tô perguntando pra ele quem ele pensa que ele é. Quem ele pensa que ele é. Falei pra ele sair da fralda. Vai tocar a fralda, meu filho. Vai crescer. Você não é vegano. Você é falso. Você é um falso. Falei. Falei. Eu tenho percebido. Essa vez que eu criei esse grupo. Teve uma vez que eu criei um grupo. E tinham três marciais que se diziam progressistas. De esquerda. Eles são antiposo. Eles dão aula em universidade. Eles escrevem artigos acadêmicos e tal. Três. Os três professores de Itaixi Chua. Um do Sul. Outro de Minas. E esse aí. E todo mundo falava, né? Nossa, Priscila. Você só vai conseguir ter aula com esses três. Eu duvido. Eu falei. Eu duvido, hein? Duvido. Não deu outra. A gente começou a discutir. Quando eu pus o assunto machismo. Eles demonstraram o machismo deles. Mas assim. Escancarado. Mas não é um machistinho. Um machismo pequeno. É grande. O discurso deles é igual ao dos outros. Idêntico. Na hora. Chamei os todos de machistas. Aí eles vieram me atacar. Invertei a história, né? Olha que interessante. Eles defendem mulheres. Mas eles fizeram a mesma estratégia comigo. O que se faz com as mulheres. Eles tentaram me colocar como uma maluca. E na verdade eu só estava falando o que eles são. E o que eles não querem que as pessoas saibam o que eles são. Né? Então eu chamei os três de machista. E destruí o grupo. Saiu na hora do grupo. Eu tinha criado. Tchê. Saiu. Não vou ficar. E o do sul ainda ficou tentando. O chato. Ele não é um chato. É. Formada em cidades sociais. Deus me livre. Eu sou formada em cidades sociais. Mas eu sou educada. Eu respeito as pessoas. Não sou autoritária que nem ele. Que é um inseguro. Ridículo. Ridículo. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse, né? Os marciais. Eles estão acostumados a enganar pessoas, né? Professores. Mas não. Para o meu escorpião é nada passar desapercebido. É difícil alguém me enganar. Muito difícil. Então, ó. Estou livre, tá? Ainda bem. Estou livre. Não me servia para nada esse cara. Esse cara nunca me ajudou em nada. Esse cara nunca foi meu amigo. Tá? Então, realmente. Já foi tarde. Já foi tarde. Não vai fazer a melhor falta para mim. Pelo contrário. Ele com aquela raça lá de amigos dele. Que são todas umas tranqueiras. Bom, fica longe. É assim. Estou falando. Uma mulher falar mal do machismo. Ver machismo. Uma mulher sendo muito inteligente. E não fazer o jogo. Da palmanice que eles querem. É desse jeito, tá? Até pessoas que se dizem suas amigas vão tentar te manipular. Não consegue. Mas é muito engraçado. Ele ficava ensinando umas gororobas veganas. Mas era só de fachada, coitado. Mas que vegano que defende matar. Matar coelho. Né? Que vegano que teria um amigo escroto que nem aquele que ele tem. Não. Olha a última coisa. Agora eu evito de ter que ouvir aquelas coisas que ele tocava, né? Ele com violão. Gente. Ele tem uns 20, 30 anos a menos que eu. Mas ele gosta de down de anos 60. Ele nem sabe o que é isso. Ele nem era nascido. Ele nem estava na barriga da mãe dele nos anos 60, tá? Então ele adora pegar umas roupas meio tipo. E aí ele fica tocando. Então ele parece aqueles... É... Jimmy Hand. Aqueles pessoal, sabe? Sim. É horror. Horrível. Deus me livre. Eu não gosto de gente tocando violão, sabe? Ai, olha. Ai, Deus me livre. É um desafino. É fazer isso. Punha lá, né? Além daquelas... Das quitandas. As gororobas veganas que ele fazia, né? Ele colocava ele tocando violão. Deus me livre. Pelo menos agora eu estou livre disso. É triste, né? Eu fico muito triste. Que existem pessoas tão falsas assim. Coitado. Ele... Ele é muito ingênuo, né? Ele não entendeu que aquele cara lá não presta. Que ele acha que é amigo dele. Aquele cara não presta. Eu não preciso nem conhecer. Eu já vi que ele não presta. Ele é ingênuo. Ingenuo. Demais. Coitado. Ele vai quebrar pro cara com os amigos dele. Tá? Eu avisei. O amigo dele que defende matança de coelhos e... Falou que coelho é praga. O cara não presta. Eu não conheço, mas eu já sei que não presta. É que isso... Eu jamais seria amiga dele com o cara desse. De jeito nenhum. Não permito. Eu não tenho amigo que defenda matança de animais. Nenhum. E que defenda isso. Não tenho. Eu tiro. Porque eu realmente sou envolvida com animais. É diferente. Não é de fachada. Bom, gente. É isso. Então hoje nós contamos. Ainda vou dar risada que tive algumas ideias. Vou brincar com isso também. É isso, gente. Ai, tô nos quase 2,1km. 1,89, mas tô... Não, hoje eu tô bem devagar. Tô bem cansada. Até, gente. Até. Tchau, tchau.